Fala galera do canal, estou chegando aqui no Cruzeiro, que é o município de São José da Safira, Alto do Cruzeiro. Aqui é o lugar do Galipo, né? Aqui vocês vão conhecer o Alto do Cruzeiro, município de São José da Safira. Se não for inscrito, não é inscrito no canal, inscreva, deixa aquele joinha aí. Tchau. 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 Aqui vocês vão ver a igreja católica. E aí? E aí? Foi isso, do lado aqui O que que eu disse? 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 Alô, Cacau Tem um senzito Você tá achando quem fala? Não disse pra cá mesmo É você Eu lembro que eu passei Não lembro que lá de 93 Tá de noite Acho que aqui mesmo Mas aqui tá acabando a estrada Eu lembro que eu passei umas pedras Aqui mesmo a estrada É, mano Eu passei umas pedras Falou de trocar direto pro cruzeiro Falou de trocar direto pro cruzeiro Falou que chega no cruzeiro Onde é que nós vamos? Caralho Caralho Pra lá O Trifalão não gosta dessa ilha lá Não A barriga A barriga dele é muito bem só Dentro do cabo Vamos estudar Vamos estudar Vamos estudar Vamos estudar Esse aí galera Um lugarzinho bem bacana Show de bola Bem alto Bem alto Viu pessoal? Passando aqui numa Uma ruazinha bem estreitinha Passando por toda cautela Que é Uma moto de um lado Perda do outro Eu tenho que Eu tenho que Ter virtude Achar que essa estrada aqui dá finalidade pra lá pra nós Tá E esse nada aqui É isso aí galera Passamos no alto do cruzeiro Se vocês gostando do vídeo aí Deixa aquele joinha Valeu Um abraço Tchau Fui